Elas vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vem aqui pra selva, o trem balador Ela vem dos alemão, a selva da penha é a tropa do urso Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso Vem aqui pra selva, o trem balador cê vem Vem aqui pra penha, pra dar pra tropa do urso Elas vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso Pode, pode gostoso comigo, mas se tem que ser no cijão Pode gostoso comigo, me deixe ser no cijão Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Cê que tá querendo, a dor na base e fuda Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota A selva da penha é a tropa do urso Me bota, me bota, me bota, me bota, só cadê o urso Elas vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vem aqui pra selva, o trem balador cê volta Ela vem dos alemão, a selva da penha é a tropa do urso Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso Vem aqui pra selva, o trem balador cê volta Vem aqui pra penha, pra dar pra tropa do urso Elas vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso A selva da penha é a tropa do urso Ela vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vem aqui pra selva o trem balado você foda Ela vem dos alemão da selva da pere é a tropa do urso Vem, vem aqui pra selva o trem balado você vem vem aqui pra pere pra dá pra tropa do urso Elas vem dos alemão porque trem ba-larado você vem Vem, vem aqui pra selva a foda Oh ela vem dos alemão e quer que a tropa empurra tudo Vai bem aqui na selva da Patropado Pode, pode gostoso comigo Pode gostoso comigo Pode, 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 pode com gente Cê que tu tá querendo Me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas A selva da Patropado Me botas, me botas, me botas Vem dos alemão e que se a tropa empurra tudo Vem aqui pra selva, o trem balador Ela vem dos alemão A selva da Penha é a tropa do urso Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso Vem aqui pra selva, o trem balador Vem aqui pra Penha, pra dar pra tropa do urso Elas vem dos alemão e que se a tropa empurra tudo Vem aqui na selva, pra dar pra tropa do urso Pode, pode gostoso comigo A selva da Penha é a tropa do urso Pode gostoso comigo Me tem que ser no sinjento Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Cê que tu tá querendo A selva da Penha é a tropa do urso Me bota, me bota, me bota, só cadê?